Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jacques Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Esse vídeo vai ser interessante porque, segundo o varejo, a taxação tem que ser maior do que 60%. Quando eu vi esse artigo, eu não consegui ignorar ele, porque nos vídeos anteriores que eu fiz sobre esse assunto, eu chamei a atenção ao fato de que tudo que está acontecendo agora em relação à importação era a responsabilidade do varejo brasileiro. Eu não quero demonizar o varejo, eu entendo que a gente tem que valorizar a indústria nacional, é ela que promove emprego, que paga imposto e tudo mais. Só que também não há como defender o varejo nessa postura que eles estão adotando e eu vou compartilhar aqui com vocês o que eles estão falando e depois a minha opinião. O Instituto para Desenvolvimento do Varejo defende o fim da isenção para e-commerce estrangeiro. Observe bem o que está sendo falado nesse artigo. Defende o fim da isenção para e-commerce estrangeiro. A guerra entre varejistas brasileiras e as chinesas continua. O Instituto para Desenvolvimento do Varejo, o IDV, apresentou à imprensa nessa quarta-feira, dia 23, um estudo que evidencia a carga tributária da produção à venda de produtos no Brasil. Refutamos veementemente as vantagens concedidas a essas plataformas digitais em prejuízo ao empreendedor nacional. Por isso, buscamos o IBPT para que este realizasse um estudo com vistas a apurar a carga tributária presente nas operações da cadeia da produção à venda de produtos no Brasil. Explica Jorge Gonçalves Filho, presidente do IDV. Mas abaixo que consta que a carga tributária comparada com a parcela que remunera os fatores de produção é sempre superior a 60%, chegando a dobrar esse percentual em alguns casos. E continuando aqui, fala que em um primeiro caso desse estudo que foi feito, verificou que em relação às famílias de produtos analisados, a carga tributária dos produtos de produção nacional varia de 67,95% a 142,98% sobre o valor destinado a remunerar os fatores de produção. Já em relação aos produtos importados vendidos no Brasil, a carga tributária varia de 63,75% a 118,11%. Prosseguindo aqui, conforme o estudo, pela ótica de consumo, a carga tributária sobre o consumo das famílias é superior. No PIB de 2022, o consumo das famílias totalizou R$ 6,25 trilhões. Como R$ 81,52 de toda arrecadação tributária está relacionada com o consumo, então ela é responsável por R$ 2,72 trilhões de arrecadação. Assim, a carga tributária nominal é de 43,57% e a carga tributária efetiva sobre o consumo das famílias é de 77,20%. Só segue observando esses números que são absurdos. No terceiro caso, se utilizou o método de ponderar as alíquotas nominais efetivas previstas para a venda a varejo, somadas as contribuições sobre a folha de salário e as estimativas de PI e imposto de importação no preço de venda do produto, cuja conclusão foi que a carga tributária representa, em média, 81,50% sobre a mercadoria. Então, está sendo falado aqui, em resumo, que, em média, a carga tributária de um produto vendido no Brasil é de 81,50%. Se eu entendi errado, por favor, me corrija aí nos comentários. E, para finalizar aqui, ele falou que essa conclusão demonstra claramente que a redução a zero da alíquota para a venda de mercadoria de procedência do exterior é uma medida totalmente prejudicial para a indústria e varejista nacional. Já bastante fragilizado resultará no fechamento de empresas, na perda de milhões de postos de trabalho de brasileiros e enorme perda de arrecadação aos cofres públicos. Já no começo aqui tem uma mentira, porque em nenhum momento foi cogitado colocar zero alíquota para a importação, porque desde que o Remessa, conforme foi criado, seria cobrado no mínimo 17% de imposto de CMS. Então, nunca teve a intenção de colocar uma isenção total na cobrança de imposto. Então, essa já é uma mentira que está sendo apregoada desde o princípio, que nunca existiu, que não existe. Mas o fato é, eu entendo perfeitamente as alegações do varejo brasileiro, porque é uma concorrência que eles não querem. Eles querem ter o monopólio das vendas e, para que isso aconteça, a taxação que eles desejam para os produtos importados tem que ser no mínimo de 100%. Não tem como escolher lado aqui nessa guerra, porque eu não posso lutar contra a indústria nacional. Se eu tomasse essa postura, seria uma postura irracional, pensando apenas nos meus benefícios importando sem pagar imposto. Mas também não posso defender que haja uma taxação absurda, como eles estão querendo, porque nessa situação aqui, na minha opinião, a solução não é colocar o imposto 100% ou deixar 100% sem imposto. A solução desse problema aqui é diminuir os impostos das indústrias nacionais. Como as indústrias nacionais não conseguiram fazer lobby para essa redução de imposto, eles miraram para a cobrança de impostos de importações internacionais para tentar retirar o maior concorrente que eles têm atualmente, porque é inegável que os preços dos produtos importados são muito mais interessantes do que os produtos comprados aqui no Brasil. Então, se nós não conseguimos ajudar o país a se tornar um país melhor para todo mundo, reduzindo o imposto, porque é a redução de imposto que resolveria toda essa problemática a redução de imposto dos produtos nacionais, tornar eles competitivos a ponto do brasileiro não ter interesse em importar. E não precisa igualar o preço do produto chinês, é só reduzir o preço dos produtos, porque na maioria dos produtos que a gente importa é metade do preço. E está comprovado aqui por que isso, 81,50% do valor do produto em média é imposto. A gente já paga quase 100% de imposto no produto comprado do Brasil. Todo mundo fica horrorizado pensando, nossa, o governo me cobrou 100% de imposto numa importação, mas paga 81,50% de imposto no produto que compra aqui sem saber. E nos impostos nacionais as pessoas não ficam tão indignadas quanto ficam quando sabem que tem que pagar isso numa taxação de importação. E isso ocorre porque as pessoas desconhecem como as coisas realmente funcionam. E por essa razão que eu estou fazendo esse vídeo, para abrir a mente de todo mundo, para entender que essa guerra é muito mais importante do que a absoluta maioria das pessoas imaginam. Porque ela escancara os interesses envolvidos de quem realmente tem dinheiro no Brasil, que atinge a vida dos pequenos, do pobre trabalhador que tem que importar um produto porque ele não tem condição de comprar ele aqui no Brasil. Porque o imposto é muito alto. E essa guerra com certeza vai longe. Os varejistas não vão abrir mão, não vão permitir que haja nenhuma redução, porque a isenção, isso nunca existiu, nenhuma redução no valor do imposto cobrado, porque para eles parece que já virou uma questão existencial fazer com que esse imposto seja de no mínimo 100%. No mínimo. E a pressão está tão grande, por mais que o governo desminta que esteja ocorrendo essa pressão, teve essa reportagem aqui no Jornal da Band, falando que varejistas brasileiras pressionam Haddad. Eu recomendo a todo mundo que assista esse vídeo aqui. Eu não posso passar ele aqui no canal por questão de direitos autorais, mas eu vou deixar essa reportagem nas minhas redes sociais. Eu estou deixando elas mais atualizadas. Eu estou compartilhando lá os artigos que eu acompanho sobre esse assunto e sobre vários outros assuntos relacionados do canal. sobre a Shopee, sobre a Shein, sobre o AliExpress, Mercado Livre, sobre MEI, sobre Pix, sobre a Nomad, Wise, tudo que eu compartilho aqui no canal, que eu vejo uma notícia relevante, eu estou compartilhando reportagem lá nas minhas redes sociais. O link delas sempre vai ficar aqui no final da descrição do vídeo. Então, espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri